Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar os erros que fazem qualquer loja de ração, pet shop fechar. Vou dizer também pra você consumidor, quanto que o lojista ganha quando te vende uma ração, um medicamento, um acessório. Esse vídeo é muito importante, eu vou te falar os erros e consequentemente as soluções. O que você precisa fazer na tua loja de ração, na tua agropecuária pra ter sucesso? Uma coisa é certa, o mercado pet não para de crescer. O Brasil cada vez mais fica nos primeiros ranks de crescimento do mundo pet, ração, acessório. Então como que alguns tem sucesso, enquanto outros vivem fechando as suas lojas? O que eu vou te falar agora vai te ajudar muito. Com esse vídeo, tu não vai mais cometer esses erros e vai ter sucesso. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que sabe que tem uma agropecuária, um pet shop, uma loja de ração, vai ajudar esses lojistas. Deixa o like pra gente poder sempre trazer novos vídeos pra te ajudar. A gente não é patrocinado. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. E não deixa de ver o nosso top com as rações mais vendidas do Brasil. Um dos segredos pra você, lojista, ter sucesso é sim ter boas rações que vendem muito. Olha porque também já vai começar a te ajudar esse top. A primeira coisa que muita gente faz é abrir uma pet shop do nada. Ela resolve abrir, vê que tem uma loja pra alugar, vai, aluga, começa a comprar ração e tentar vender. Família, é necessário antes o planejamento, a organização. Não dá pra fazer a moda louca porque senão tu não vai ter sucesso. Um dos pontos chaves pro teu sucesso é o ponto. O ponto vai definir muito se tu vai vender ou não a ração, se tu optar por uma loja física. O ponto também vai te dizer o teu público-alvo. Você tem que saber quais rações o teu público quer. Por exemplo, se tu bota uma ração num ponto onde a clientela tem grande poder aquisitivo, há probabilidade que aquele público vá querer rações super prêmio, top de linha. Agora tu tem uma ração num bairro mais humilde, a probabilidade é que uma ração prêmio, de repente uma ração prêmio especial, venda muito mais. Dentro desse planejamento é imperioso você pesquisar os teus concorrentes, principalmente aqueles que estão próximo de ti. Se tu abrir uma pet shop online, também tem que pesquisar teus concorrentes diretos. Pesquisando esses concorrentes tu vai saber quais rações eles vendem mais, o valor que eles cobram, que tipo de acessório tem mais saída. Então é fundamental esse planejamento. Outra coisa que muita gente não sabe é que é necessário ter um capital de giro dinheiro. Isso mesmo. Porque no começo as empresas não vão te dar prazo pra te entregar as rações. Você vai ter que pagar à vista. Quando tu sai a moda louca, isso tudo se perde. Sem falar ainda nas questões burocráticas, como alvará, aluguel, um contador. E dentro desse planejamento, você tem que descobrir qual é o teu custo. Isso tudo gera um custo, tu abrir uma loja. Qual é o teu custo mensal? Tu sabe? Tu vai ter que saber teu custo pra te saber quanto tu precisa vender para ter o lucro. É o lucro que vai fazer com que você tenha sucesso e não venha a falir. Outra coisa muito importante é você ter uma variedade de produtos. Hoje, se tu abrir uma casa e só trabalhar com ração, a probabilidade é que tu não tenha sucesso. Então você tem que pesquisar na sua área o que o pessoal quer. Eles têm mais de um pet? É cão? É gato? É pássaro? Tem que agregar produtos. Variedade. É claro que não adianta você fazer um estoque enorme, ter um monte de coisa que não vende. Por isso que a primeira dica pra você é fazer um planejamento. Quando você for pesquisar os concorrentes, ali você vai saber que variedade você deve ter na sua casa de ração. Compreendeu? Ali tu vai saber qual ração a granel mais vende, qual a ração em pacote que mais sai, quais os acessórios que fazem sucesso, é necessário planejar. Outro erro crasso que praticamente todo lojista inexperiente faz é ele começa a ter um lucro, vai lá e faz uma compra pessoal. No primeiro ano, nos primeiros 14, 18 meses, a regra é clara. Pra quem entende de negócio, é aplicar o lucro na própria loja. Porque só assim ele vai manter o capital de giro, vai poder investir pra ganhar mais. Só que muita gente começa a ter um lucro e começa a comprar um carro, começa a comprar roupas caras e por aí vai. Isso é um grande erro que não pode ser cometido. E você deve separar muito as contas pessoais da tua casa, da tua família, com as contas da loja. Se você começar a misturar dinheiro, daqui a pouco tu está totalmente perdido. Pronto, falei! Outro erro muito comum é o lojista não saber precificar os seus produtos. Por que, professor? Pensa comigo, se ele coloca pouco lucro, daqui a pouco ele está trocando dinheiro. E consequentemente ele vai falir, vai fechar. Porque é o lucro que mantém a loja dele. Agora, se ele coloca um preço exorbitante fora da concorrência, o que vai acontecer? Ele não vai vender. Então ele tem que pesquisar e manter uma margem. Que ele ganhe dinheiro e que ele não faça com que os consumidores se afastem. Eu diria que esse é um dos alicerces pra uma casa de ração, uma pet shop, uma agropecuária, ter sucesso no Brasil hoje. Saber precificar. O marketing é outro fator que não se pode deixar de considerar. Hoje, quando tu abre uma casa de ração, automaticamente é imperioso que tu tenha um Instagram, que tu tenha um Facebook e que tu comece a trabalhar com as mídias sociais com marketing digital. Se tu pensar, a pet love, a pet sacobase, a gente está vendo toda hora nas mídias. É ou não é verdade? Quem não é visto, não é lembrado. Então o lojista tem que entrar pra essa rede, tem que investir, tem que entender de marketing digital. Antigamente as pessoas colocavam o outdoor. Hoje é uma técnica ultrapassada. Você tem que entender de marketing digital e focar os teus anúncios pras pessoas da tua região. Então na internet, se tu fizer um curso, alguma coisa assim, você vai saber direcionar a tua propaganda para o teu público-alvo. E começa pelas pessoas da região que estão no teu ponto, na tua cidade, no teu estado. Compreendeu? Então investir no marketing digital é imperioso se tu não quer sucumbir nesse mercado. Por que, professor? Porque se você não investir no marketing digital, o teu concorrente vai. E você vai começar a ter menos venda. Pra finalizar o nosso vídeo, o lojista tem que sim fazer uma boa compra. De produtos, de rações, conseguir um bom preço pra poder ganhar mais. Isso está diretamente relacionado com o item que eu te falei agora há pouco. Em aplicar na sua própria loja o lucro. Em ter capital de giro. Tu só vai conseguir bons preços nas rações se tu tiver dinheiro pra comprar. Ou em grande quantidade, ou até à vista. Que vai aumentar teu lucro. Então, comprar bem uma ração é fundamental pra te poder aumentar tua margem de lucro. Tu concorda comigo, lojista? Ah, professor! Tu disse que ia dizer quanto que o lojista ganha em cada ração. Vou te falar. Olha esse vídeo aqui que tu vai saber quanto que geralmente o lojista coloca pra vender suas rações à margem de lucro dele. Olha esse outro vídeo que tu vai ver quanto que ele ganha nos medicamentos. Tá curioso também pra saber nos acessórios qual a margem de lucro do lojista nos acessórios? Olha esse outro vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então compartilha com todo mundo que sabe que tem uma loja de gação, que tem uma pet shop, que tem uma agropecuária. Deixa aquele like pra gente poder trazer sempre novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.